E salve, salve rapaziada, chegando com mais um episódio do Garoto TJ, o último vocês viram, a gente fechou o nosso primeiro contrato com o time da Série A, vamos jogar pelo Vitória. Ele tá com moral, já tá aí com a número 10, mas eu vou adiantando pra vocês que a gente não quer parar por aqui. Queremos jogar em um time aí que vá disputar Libertadores, um time que esteja muito forte, porque o TJ, ele tá evoluindo. Estamos já com 66 de over, lembrando que a gente começou com apenas 55 ao longo da carreira, provavelmente a gente vai ter muito mais facilidade pra fazer dribles, pra chutar, pra fazer muitas coisas maneiras. E eu quero saber de vocês, querem a continuação da série? Se quiserem mano, bora metralhar 700 likes nesse vídeo de estreia no novo time, pra eu saber se vocês querem que o TJ se torne realmente um futuro melhor do mundo. Lembrando que aqui no PES 2013 tem várias cutscenes, inclusive entrega de troféu pro melhor do mundo, várias cenas incríveis. Daqui a pouco a gente vai conhecer aí o time do Vitória, o elenco e tudo, mas o TJ já tá de titular, tá curtindo a série, então deixa o like. Lembrando que a gente tá jogando no melhor patch já feito pra PES 2013, que é atualizado semanalmente. Tem o link dele aqui no WhatsApp, pra quem quiser adquirir, vale muito a pena e ainda você conseguindo ele, o PES 2013 mais o patch vai ter na bucha um mês de atualizações. Se você já tiver o PES 2013, não tem problema nenhum, vai tá no mesmo esquema, um mês de atualizações, sempre maneiras, uma mais completa que a outra. E obviamente depois que se você não quiser mais renovar, continuar, o patch será seu pro resto da vida. Lembrando também que ele roda em PC, roda em notebook, nem precisa placa de vídeo, já que o PES 2013 era um jogo muito bem otimizado e conseguia rodar em PCs mais fracos nessa qualidade que vocês estão vendo aí, absurda. Tá até o TJ dominando aí o camisa 10 do Vitória. Dá pra ver que ó, 66 de over já muda muito, a gente fica bem mais versátil, bem mais veloz, bem mais ágil nos movimentos. Já tiraram no chutão, o TJ vem, quase, quase consegue o rebote. A gente foi travado ali, mas a bola segue com o time do Vitória. E eles estão tocando mais, né, o nosso overall melhorou, os caras tocam mais. TJ tá sozinho, realmente ó, tocou pro moleque e o goleiro defende. Agora sim eu acho que vai ficar maneiro essa série, hein, manos. Tá muito mais maneiro, nunca que o cara tocaria essa bola pra mim se fosse com 60 de over. Abaixo que a gente tinha. Olha só que maneiro, mano, o cara vem pra cobrança ali, cheio de tatuagem, é muito completo realmente esse patch. Tem cobrança na primeira trave, defesa tirou. É o patch da equipe BMPES, link na descrição. Aqui o TJ vem pra briga, marca o meu mosca. Os adversários são bons, né, é série A agora, irmão. A gente tá jogando a Copa do Brasil, mas é a Copa do Brasil só time da série A e time forte. TJ, boa bola, passei, tô contigo. Recebeu, olhou pro gol, carimbo, na defesa vem mais um chute. Vai bater no cabeça a defesa do Bragantino. Vai meter gol contra? Eu achei que ele ia meter um gol contra. Temos jogada, perderam ali, erraram. E realmente vai recebendo um passe atrás do outro o TJ. Tem tabela, vem o chute no cantinho. O Cleitão manda pra escanteio. Temos uma série, temos um jogo espetacular. Ele tá atualizado, então tá maneiro demais. TJ, abriu o jogo, acompanha o lance. Vai tá passando, recebe essa. Ajeita, vamos experimentar dali. Mas saiu fraquinho. Domina TJ, vai pra cima dele, faz o giro, garoto. Abre essa jogada, vem suave o time. Vem TJ passando. Dominou, ajeitou. Vai bater nada, vai preferir o passe. Ele segue firme e forte. Tô sozinho, recebe. Capricha, garoto. Ameaça, tenta puxar essa aí. Foi falta nele. Foi nada. Segue o jogo. Só vem, domina TJ. Abre o jogo. Pede de novo. Vai suave. Corta no carrinho. TJ manda na frente. A bola é boa. Vamos correr pra grande área, hein? Quem sabe nesse cruzamento vem fechadinho. Defesa, sede, escanteio. Vai terminar o jogo ali. Um empate tá bom demais. A gente vai decidir o jogo no barradão. Vai acabar o jogo. Juizão, apita essa bagaça. Fim de papo, moleque. Vamos que vamos, hein, manos? Agora a gente joga por uma vitória simples no nosso mando de campo pra eliminar o Bragantino. E se liga como tá o chaveamento, hein? Tem Fla-Flu na Copa do Brasil. Tem Criciúme, Cruzeiro. O Galo tá esperando quem vencer desses times. Todos aí da Série A. Cara, a gente ficou de fora, mano. Da escalação do jogo da volta e o Bragantino acabou vencendo por 1x0. Esse resultado a gente tá eliminado da Copa do Brasil. E vamos então agora pra estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos encarar o Cuiabá. Mas o TJ tá no banco de reservas. Provavelmente a gente vai entrar aí só no segundo tempo. E jogada aí do Cuiabá. O primeiro lance de perigo é dos caras. Gol contra do nosso zagueirão. Ai, complicou tudo. E rapaziada, a gente tá entrando em campo aos 80 minutos. O jogo praticamente tá acabando agora, assim, que o treinador chamou aí o TJ pra partida. E olha como era maneiro as cutscenes, né, véi? Isso aí é pés 2013, mano. A Konami foi deixando o jogo se perder ao longo dos anos. Tem cobrança de escanteio. A gente tá aqui no esquema pra tentar alguma bola que seja, né? No jogo inteiro não tocamos ainda. Agora sim, finalmente, bora, TJ. Vai pra cima deles. O jogo vai acabar. O TJ tá... Toquei muito forte, véi. Afobei. Afobei nesse passe. Deixa mais um. Vai, vai, vai. Isso. Vai deixar, mano. Ele vai deixar. TJ tenta abrir espaço. Opções não temos. Tá todo mundo marcado. Caraca, mano. Aparece, meu filho. Toma essa bola na entrada da área. Ele é desarmado. Ele tá tirando. Ele tá de sacanagem. Se eu soubesse que o cara ia perder no primeiro domínio, nem teria tocado pra ele. E se liga como tá o nosso time, mano. O time do Vitória não tem a posição de meia atacante. Por isso, a gente não tá sendo escalado, ó. Dificilmente a gente vai ter chance. Tem jogo agora contra o São Paulo. TJ tá lá no banco. E normalmente, quando estão colocando a gente, é improvisado como atacante. Aham, não acredito, véi. O time tomou 2x0 do São Paulo. A gente nem chegou a entrar no jogo. Duelo contra o Internacional Nobeira Rio. Banco de reservas novamente pro TJ por conta da nossa posição. E, sinceramente, vamos ver. Se o treinador não começar a deixar a gente ali no meio, ou der mais chances, véi, não vai ter como a gente continuar, né? E começamos na pressão. O TJ ainda no banco de reservas. Mas o Vitória vem pra cima. E nesse cruzamento, acredite se quiser. Hoje é o episódio dos gols contras, hein? Eu acho que foi contra. Não, não foi não, mano. Foi do nosso jogador mesmo. Segundo tempo, rapaziada. TJ escalado no time. Eu só quero, de curiosidade, ver aonde. Cara, ah, tá de sacanagem, mano. A gente tá escalado como volante. Olha só que ridículo, mano. Vai ter condição não, véi. Eu vou ficar lá na frente que se dane o juiz. O juiz não, o técnico do nosso time. Ah, pelo amor de Deus, véi. Vai, TJ. Faz o giro, garoto. Começa bem essa jogada. Tu é clássico, camisa 10. Tu tem que jogar lá na frente. Vem o Vitória de novo. TJ sozinho. Só rola. Ele não quis tocar. Recupera o Vitória. TJ passando. Vamos ver qual é desse lançamento. Posição legal do moleque, hein? Vai sair na cara do goleiro. Vamos, TJ. Nunca prichou. Sem chance do goleiro. É gol do Vitória. Olha a gol de TJ. O craque da camisa 10. Quem sabe com esse gol marcado a gente comece a ser respeitado nesse novo time. E a jogada? Olha aí. A gente deu opção. Recebemos marcação do Internacional. Tentando fazer aquela famosa linha burra. Aí não teve como, né? Aí não teve como. Boa. Toma na frente. Limpa essa jogada. TJ abre o jogo. Na moral é... Na boa. Na boa. Vai chegar. Chegou cruzando. Passou do primeiro. Quase, quase. A gente chega emendando para o gol. Ainda com o TJ. Dá uma pedalada. Ajeita. Olha para a área. Mete. Mano. Cruzamento não saiu. Mas voltou com o moleque. Vai, TJ. Vai para cima, garoto. Dá uma pedalada. Opções, opções. Opções, time. Caraca, velho. Mas ninguém aparece. Pegamos. Vai. Vai, TJ. Isso. Tapa de leve. Dá opção de novo. Recebe essa. Dorminou meio estranho. Mas está com a posse ainda. Acionou o passe. Valeu. Valeu a pena. TJ perdeu um calcanhar. O cara até tentou meter o calcanhar. Só que não, né? Não passou da defesa. Vai acabar o jogo, hein? Só bica. O Ivan manda para frente. Bicou para frente. Fim de jogo. TJ marca o primeiro no novo time. E quem sabe agora para ter moral de ser titular nos próximos jogos. É, mano. Mas eu estou perdendo a paciência, velho. A gente está de fora do time novamente. E dessa vez nem no banco de reservas. Finalmente, mano. Jogo aí. TJ novamente saindo do banco. Leo Gomes sai. O TJ vai para o jogo. 64 minutos. Jogo contra o Furacão. E eu estou sendo sincero com vocês, mano. A gente escolheu um time muito errado. A oferta que veio foi do Vitória. Mas acontece que os caras não têm a posição de meia atacante, né? Eles não jogam. Aí o TJ fica meio que abandonado. Moleque vem e toca bem. Passei, irmão. Vai receber esse passe. Vai TJ no esquema. Preparou, pintou bonito. Puxou na canhota. Bateu na bunda do camisa 30. Vamos lá. Mais uma chance. Mais uma chance que seja. Bola com o TJ. Carrega. Vai, Juizão. Deixa mais esse ataque. Domina o TJ. Bota na frente, irmão. Vai, moleque. Limpa para o meio. Acertou. Vamos, opção. Boa. Vai, vai. Não deixa essa bola sair, não. Não deixa. Não deixa. Caraca, velho. Ah, mano. Não vou te falar. Vai acabar o jogo. Cara, fora até do banco da próxima partida. É, vai ser difícil a gente conseguir jogar aqui sem ter a posição de meia atacante. Subimos o overall aí para 67. E, manos, é o seguinte. Eu vou pular aqui umas 10 partidas até ele ter as chances de ser titular. Porque todo santo jogo, ou ele nem é escalado, ou ele fica lá no banco. E, se não tiver uma mudança aí da formação para a gente poder jogar de meia atacante, vai ser difícil continuar aí no Vitória. Então, rapaziada, acabamos pulando a temporada toda. Eu gravei aqui há quase duas horas e não tinha como. A gente não era escalado como titular do Vitória, uma vez que o time não tem a posição de meia atacante executada aí pelo TJ. E o campeonato terminou assim, ó. Flamengo em primeiro, Palmeiras, Red Bull e Corinthians fechando o G4. Já o Vitória foi rebaixado na 18ª posição. Mas, lembrando que aqui no Rumo ao Estralato não tem rebaixamento. Tem os times da Série A, da Série B, mas não tem esse rebaixamento. E no status de negociação, a gente recebeu duas ofertas. Uma do Amazonas, que está na Série B. E uma oferta do Juventude, que está na Série A. Mas também é um time bem mediano. Porém, os dois times, tanto o Amazonas quanto o Juventude, têm a posição de meia atacante. Que é a posição que o TJ joga. Eu dei muito mole ter aceitado aquela do Bahia. E tem também negociação aí com o Botafogo. É o último dia da janela e a gente tem que definir o futuro do moleque. Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários que time a gente deve escolher. E se a gente deve seguir ou não na série. Quero saber o feedback de todo mundo. Bora deixar muito like para eu saber. E vocês comentem também, continuar ou não. Valeu rapaziada. Tamo junto é nóis. E até mais.